Se você, como eu, e curte bastante o Nintendo Switch, sabe que a ergonomia desse console híbrido da Nintendo não é das melhores. E é aí que controles como o Nixie Wizard chegam para melhorar ou até mesmo resolver de vez esse problema. E hoje eu vou mostrar para vocês se esse aqui vale a pena. Bem-vindos ao Oasis. Eu agradeço a Nixie por ter enviado esse controle para review, mas como sempre, ninguém da empresa viu ou aprovou esse vídeo antes dele ir ao ar. As opiniões aqui são minhas e de mais ninguém. Mas vamos para o unboxing relâmpago. Na caixa temos o controle, o manual, dois anéis adicionais dos analógicos, já vamos falar deles, e um cabo USB-A para USB-C. Atualmente, a loja oficial da Nixie não envia para o Brasil, mas esse controle pode ser comprado através da Amazon Brasil, e eu deixei o link na descrição para vocês. Nós temos quatro opções de cores clássicas para o Nixie Wizard, mas eu pessoalmente preferi esse roxo aqui, que para mim é nostálgico demais, me lembrando do Gamecube que eu já tive. Se você chegou até aqui, te convido a entrar no nosso grupo de portáteis no Telegram e no WhatsApp e a participar das rifas do canal. Sorteamos três aparelhos por semana, e essa pode ser a sua chance de ganhar um deles por um valor simbólico. Os links estão na descrição do vídeo. Aproveita para deixar a curtida e se inscrever no canal. De primeiras impressões, eu acho que o conforto é o que mais chama a atenção aqui. Ele se encaixa muito bem nas suas mãos. Tendo mãos pequenas, médias ou grandes, eu acho que o conforto é garantido. Os analógicos são com sensores Hall magnéticos, ou seja, em teoria, a prova de Drift, e são bem macios. Eu não sei porquê, mas me parece que o esquerdo é um pouquinho mais macio que o direito. E esses anéis aqui podem ser trocados por aqueles que vimos no unboxing. Basta girar no sentido anti-horário e puxar o analógico. Pega o que você vai usar, coloca o analógico por dentro dele. Primeiro você vai encaixar o analógico e depois alinhar essas duas extremidades com esses dois pontinhos aqui. Então eu encaixei o analógico, aperto para fixar, alinhei as duas extremidades até clicar. Agora é só girar no sentido horário para alinhar os dois traços com os pontinhos. Esse circular é para ser usado com a maioria dos jogos e esse octagonal é mais para jogos de luta, para te ajudar a dar os golpes. Esse direcional aqui é bem estranho. Ele é de clique, só que ele é meio durão, com uma viagem bem curta. Viagem curta num D-pad é uma escolha não muito ortodoxa e por conta disso eu achei um pouco difícil de me acostumar. Fiquei com a sensação que tenho que fazer um pouco mais de força para ele computar o comando, mas não é verdade. O mínimo movimento que eu faço ele já registra. E apesar de uma primeira impressão ruim, ele é excelente. Para começar, não temos problemas com diagonais falsas. O personagem se mexe no mesmo lugar, mas não anda. Como é para ser. Eu realmente tenho que colocar para um dos lados para ele poder andar. E segundo, como ele é completamente liso, não esfola seus dedos nos jogos de luta. Os comandos computam que é uma beleza. Os botões de ação estão na mesma disposição que temos no controle de Gamecube, o que pode confundir um pouco se você está acostumado com os Joy-Cons originais. Mas para mim, levou apenas alguns minutos e eu já estava curtindo jogos sem maiores problemas. E eles acendem quando o controle está ligado, o que ajuda se estiver jogando no escuro. E o legal é que você pode até ajustar a intensidade. É só apertar o botão Turbo e segurar o analógico direito por alguns segundos que o brilho diminui. E se quiser desligar de vez, é só pressionar o Turbo e clicar duas vezes no analógico. Esses botões têm uma viagem média e quando pressionados ficam acima do nível da carcaça. Com exceção do botão A. Esse fica bem no nível dela. São bem confortáveis de jogar, mas eu achei um pouco barulhentos demais. Os botões de ombro são de clique, incluindo os gatilhos ZL e ZR. Infelizmente, não temos gatilhos de pressão, o que é uma pena. Não chega a ser um problema muito grande se você está acostumado com os Joy-Cons originais, porque eles também não têm. Mas acho que foi uma oportunidade perdida aqui. Sendo de clique, eles têm uma viagem bem curta para uma resposta super rápida. Quanto ao tamanho, eu tenho ele aqui ao lado de um controle de Gamecube. Aqui, ao lado do Fly Digi Die Wolf 2, que é do mesmo tamanho de um controle de Xbox. E se não conhece ele, eu recomendo dar uma olhada no review dele aqui no canal. É excelente e também é compatível com o Nintendo Switch. Agora, ele conectado ao Switch OLED, aí lado a lado com o Steam Deck OLED. Quanto ao peso, ele tem 240 gramas. O Fly Digi Die Wolf 2 é um pouco mais leve, com 215 gramas. Agora, ele acoplado ao Nintendo Switch OLED tem cerca de 538 gramas. O Steam Deck OLED, em comparação, tem cerca de 645 gramas. Quanto à qualidade de construção, eu não tenho o que reclamar. Tanto os botões quanto a carcaça se encaixam muito bem e o plástico não tem pontas ou arestas sobrando. A carcaça é fosca e isso alivia as marcas de dedo. Mas, ainda assim, eu consigo ver uma ou outra aqui. Mas é bem de boa mesmo e eu já vi muito pior. Indo para a ergonomia, como eu mencionei, acho que é um dos pontos fortes desse controle. Eu fiquei bastante tempo jogando Zelda nele e não tive nenhum desconforto. Desses controles não oficiais, é sem dúvida o mais confortável que eu tive o prazer de jogar. E em termos de conforto, é um upgrade imenso em relação aos Joy-Cons da Nintendo. Na frente, além dos botões Mais, Menos, Captura e Home, temos de cada lado dois botões com essas engrenagens que eles chamam de Profile. E aqui embaixo, dois botões Turbo. Esses botões de configuração são usados para mapear os botões traseiros. Exatamente. Temos dois botões adicionais na parte de trás chamados de FL e FR. Qualquer botão no controle esquerdo pode ser mapeado no FL e qualquer botão no lado direito no FR. Para fazer isso, é só apertar o botão Profile. Uma luz azul vai começar a piscar aqui em cima. Clica no botão que deseja mapear, o B, por exemplo, e depois clica no botão Profile mais uma vez. A luz azul vai ficar acesa permanentemente e ela só pisca quando eu uso o botão de trás. É bem simples mesmo e fácil de configurar. E se quiser limpar a configuração que fez, é só apertar os dois botões Profile por 3 segundos. A luz ficou branca e ele já pode ser mapeado novamente. Adicionar Turbo também é super fácil. Basta apertar o botão Turbo e o botão que deseja. A verdade é que esse controle é repleto de recursos. Você pode programar macros, ajustar a velocidade do turbo, mudar a intensidade da vibração e muito mais. Eu recomendo você conferir o manual porque aqui está tudo explicadinho como funciona. E uma vantagem desse controle é que ele tem função Wake Up. Uma vez que você conecta ele fisicamente com o seu Switch, ele já fica pareado. Então, quando você estiver sentadinho na frente da TV, é só apertar o botão Home que ele liga o console e te dá a chance de ficar preguiçoso ali e ficar agiboiando no sofá. E aproveitando para testar o giroscópio, ele funciona que é uma beleza. Já vem perfeitamente calibrado e foi super preciso nos meus testes. O Nixie Wizard atualmente é o meu controle favorito de Nintendo Switch para ser usado no modo portátil, que é o modo que eu mais uso esse console. Ele com certeza não é perfeito. Eu acho que um gatilho de pressão faz falta nele, principalmente para jogos de corrida. O direcional, apesar de ser ótimo e computar todos os meus comandos prontamente, podia ter um pouquinho mais de viagem e ser ligeiramente mais macio. E a falta da função Amiibo pode ser um problema para algumas pessoas. Mas como eu disse, ele ainda assim é o meu controle favorito de Nintendo Switch, repleto de recursos como botões adicionais traseiros, giroscópio, turbo, vibração, macros, analógicos com sensores RAW e uma ergonomia que dá um coro nos Joy-Cons da Nintendo e em muitos outros controles por aí. Para mim, não tem nada mais confortável para a Nintendo Switch atualmente. Olha, mas eu acho que você vai ficar bem interessado em saber tudo sobre esse aparelho aqui. Mas antes disso, curte, se inscreve e segue nós.